Bom dia, vou gravar agora o comentário de rádio para esta quarta-feira, dia 13 de abril. A essa hora as emissoras já o publicaram, então eu peço que você, se ainda não tiver feito isso, que se inscreva e ao final não deixe de expressar o seu gostei ou não gostei. Bom dia, a Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários está entusiasmada com a reação do mercado imobiliário. No último trimestre levantado, que é novembro, dezembro, janeiro, os lançamentos de imóveis cresceram 42% em relação a igual trimestre do período anterior. O que é isso? Isso é construção civil, que é a base do emprego, é que dá mais emprego e que dá emprego para as pessoas que estão começando, ainda estão se formando no mercado de trabalho. As pessoas que não têm outras aptidões que são chamadas para construção civil. Agora, veja interessante esses números aqui. No norte e no nordeste, em 12 estados, à exceção do Rio Grande do Norte e de Roraima, o Auxílio Brasil, as inscrições no Auxílio Brasil superam o número de pessoas, de empregadas com carteira assinada, os empregos formais. Veja, 18 milhões, no Brasil inteiro, dá 18 milhões de pessoas no Auxílio Brasil. E 41 milhões de pessoas no emprego formal. Mas, em 12 estados do norte e nordeste, o Auxílio Brasil supera o emprego formal. No Maranhão, o Auxílio Brasil chega a ser o dobro, mais do que o dobro do emprego formal. O Auxílio Brasil está em 1 milhão e 100 mil maranhenses e o emprego formal em 529 mil. É impressionante isso. Bom, outra coisa impressionante, vocês devem ter notado aí nesse tal seminário lá em Boston, foram convidados os ministros do Supremo, Lewandowski criticou o governo, Barroso criticou o governo. Aí vocês perguntam, peraí, mas eles não são juízes do Supremo? Eles podem fazer isso? Não, não podem. Lewandowski elogiou o governo Lula lá na USP, na última vez que foi. Eles perderam totalmente a imparcialidade que deve ter um juiz, principalmente do Supremo, que tem que ser modelo para os outros. A isenção. Fica uma coisa muito estranha. O nome disso é que, na hora que forem julgar alguma coisa das eleições, já elogiaram um candidato e criticaram o outro. Eles são suspeitos. Ou ter que julgar alguma coisa no Supremo. Suspeitos também, diante disso. Eu não estou entendendo essas manifestações. Bom, queria registrar também que, por grossura, eu chamo de grossura, ausência completa de cavalheirismo, uma coisa que está ficando rara nesse país, o Arthur Duval, mamãe, falei, cuja mãe não ensinou educação, principalmente em relação às mulheres, vai ser cassado pelo plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Porque a Comissão de Ética aprovou por 10 a 0 o relatório que o condena, recomenda a cassação do mandato dele. E, por fim, o registro de, em Brasília, na noite de segunda-feira, um jantar na casa de um prócer PMDBista, aliás, MDBista, Lula foi convidado e estavam conspirando contra a candidatura Simone Tebet. Eunício Oliveira foi o anfitrião, ele já foi ministro de Lula e negou isso. Chegou a usar a palavra traição, disse, não, aqui ninguém está traindo Simone Tebet. Ela estava, na mesma noite, em São Paulo, conversando com o presidente do partido, Baleia Rossi, e com o ex-presidente da República, Michel Temer, que é a MDB. E ela já foi escolhida pelo PMDB para ser a pessoa que, entre três partidos, o novo centro, eles se chamam de centro democrático, vai escolher um candidato. Então, esse jantar, por si só, não precisa ter declaração de ninguém. Ele já tem eloquência suficiente para demonstrar que foi um jantar de conspiração para deixar a senadora Tebet sozinha e aderir a Lula, pelo menos aqueles senadores que lá estavam. Estavam lá seis dos doze senadores do MDB. Entre eles, Jader Barbalho e Renan Calheiros. De Brasília, Alexandre Garcia.